É meus amigos, Jair Ventura foi demitido na manhã dessa segunda-feira, às 8h45 basicamente, o clube soltou a nota oficial, soltou um post no Instagram que Jair Ventura não pertence mais ao esporte e ele foi demitido, obviamente. Bom rapaziada, puxando um pouco dos números dele no esporte, foram 42 jogos ao total, 13 vitórias, 8 empates e 21 derrotas. Então você comba aí no aproveitamento de 37% aproximadamente, então não é um aproveitamento muito bom, obviamente que o elenco contribui um pouco, o elenco não é farto, o elenco não está recheado de bons jogadores, o elenco contribuiu sim um pouco para que ele fosse demitido. Por exemplo, parabéns Jair, excelente trabalho na Série A, se não fosse você, o esporte, na minha opinião, não escaparia do rebaixamento, o esporte seria rebaixado se Jair Ventura não estivesse à beira do gramado ali, comandando o time, na minha opinião. E aí quando vem a segunda temporada dele, quando vem o início de um planejamento, tem todo aquele problema da regularização, tem todo aquele problema da dívida com o esporte, e aí o esporte começou a temporada jogando com muitos garotos da base, jogando com sub-20, com sub-19, e isso pesou também eliminações na Copa do Brasil, eliminação na Copa do Nordeste, no pernambucano está vivo e deve avançar para a próxima fase, e também não é muito mais do que obrigação. Mas aí rapaziada, no comando técnico do esporte, a gente via os mesmos erros, infelizmente, foi a mesma coisa com o Guto Ferreira, nas horas de substituir e melhorar o time, raramente ele fazia certo, mudanças táticas dentro do mesmo jogo, era muito raro também, ele conseguir fazer isso de forma rápida, e o time responder a altura, quando leva um gol, o time fica igual a uma barata tonta dentro de campo, então assim, tem alguns fatores que pesam, o esporte quando toma 1x0, por exemplo, o time se desmonta todinho, os caras não sabem o que fazer, quando faz um gol, realmente, o time se posta lá atrás e conseguia ter bons resultados na maioria das vezes, quando fazia os gols, mas quando toma, geralmente toma 1, 2, 3 e 4, foi o que aconteceu nessa temporada, E aí são vários fatores, mais tarde eu vou abrir uma live pra gente falar um pouco mais abrangente aí sobre técnicos, e aí, ah, vai contratar quem agora? Agora, o bom é que o esporte vai ter um bom tempo, por exemplo, a Série A começa basicamente daqui a 2 meses, seria 29 de maio basicamente, daqui a 1 mês e 20 dias, vamos dizer assim, E aí rapaziada, o esporte não disputa mais nada basicamente, só o pernambucano, só que o pernambucano ainda tá na fase de grupos, então ainda tem jogos pra disputar fase de grupos, E o esporte vai conseguir avançar pra chegar no mata-mata, Copa do Nordeste só vai disputar basicamente, fazer ali, cumprir tabela, então assim, o treinador que chegar, ele vai ter tempo, E o esporte e a diretoria vai ter tempo pra pesquisar um treinador, porque assim, tem tempo né, o pernambucano e o esporte não vai, já tá basicamente na fase de mata-mata, Então ainda tem um tempinho pra procurar um treinador e tentar vencer o pernambucano, que seria pelo menos um alento, vai, E aí a Copa do Nordeste já tá fora, e como a Série A vai começar daqui a 1 mês e poucos dias, o treinador vai ter tempo sim pra treinar a equipe, Se ele chegar daqui a 1, 2, 3 semanas, e a diretoria vai ter tempo pra pesquisar um bom treinador, assim, lógico que a gente pensa logo em Luxemburgo, Pensa no Thiago Nunes, por exemplo, como boas opções, não são treinadores fáceis de se contratar, mas vamos aguardar as próximas notícias, Quem é que a diretoria rubro-negra vai contratar, beleza rapaziada? Bom, comenta aí se tu é a favor ou não a demissão de Jair Ventura, lembrando também que Fred Domingos, Ele faz um áudio dele aí, que ele disse que a multa de Jair Ventura não é exorbitante, Então vamos aguardar a cena pros próximos capítulos, eu acho que foi certa a demissão de Jair Ventura, Eu não via muitas perspectivas boas nesse momento com ele no comando técnico, óbvio que ele poderia evoluir, Mas, teve tempo, né? Tempo teve pra corrigir mudanças que ele não tava conseguindo corrigir dentro da mesma partida, O time não tava tendo um padrão tático tão bom nos últimos jogos, começava muito bem, os 15 primeiros minutos, show de bola, Mas depois o time caia muito de rendimento e tomava o gol e não conseguia vencer as partidas, Então, se repete o Guto Ferreira 2.0, e a enquete que eu fiz também faz mais ou menos um mês e meio, Será que Jair Ventura começa a Série A? Enfim, no final das contas não começou a Série A Jair Ventura, E eu falei, muito provavelmente vai ser o Guto Ferreira 2.0, o elenco vai contribuir também, Mas o técnico poderia fazer um algo a mais, na minha opinião, e aí eu não sei nada de vocês, Mas Jair Ventura, obrigado, se não fosse você o esporte seria rebaixado pra Série B, na minha opinião, Um dos fatores foi ele, e a outra foi Thiago Neves, foi Lampoli, foi Maidana, mas Jair Ventura também, Foi muito bem, beleza rapaziada? Até me alonguei aqui um pouco, se gostou aí, fortalece com like, Eu sei que hoje não teve muita edição, mas fortalece com like, eu queria soltar o vídeo rápido, Se inscreve no canal se tu não for inscrito, e ativa o sino das notificações, aquele abraço, valeu!